Voltando com o tema família, falando sobre essas mudanças na vida do casal com a chegada do bebê. E aí eu tô pensando o seguinte aqui, às vezes a gente olha o que é certo e pensa que o que é certo deve ser uma exceção. Mas o que é certo não deve ser exceção, tem que ser regra. Então assim, o Gabriel não deve ser uma exceção, é exatamente assim que tem que ser, tem que ser regra, não é verdade? Porque às vezes a gente tá tão, a coisa tá tão complicada, a gente tá fazendo tanta tempestade às vezes no copo d'água. A gente tá trazendo a vida da gente pra um ritmo tão mais sobrecarregado, vendo as coisas sob uma perspectiva tão mais difícil. Tipo como a Paula falou, né? O maridão chega e diz, você tá dando mais atenção pra ele, o bebê, do que pra mim. Ô Jesus, essa é aquela hora, aquele momento, pede uma outra postura. Então, que essa exceção aqui não seja exceção, seja regra. Agora eu vou aqui pra outra regra, esse chefe, esse chefe que é o Rafael Oliveira com esse bolo de cenoura, não é isso, Rafael? Com certeza, esse bolo de cenoura. Bolo de cenoura com a cobertura de chocolate. De chocolate, agora é contigo. Vamos lá? Vamos lá. Márcia, trouxe aqui pra vocês aquela receita simples, fácil de fazer, qualquer um vai conseguir fazer em casa, ok? Temos aqui os ingredientes básicos, temos aqui 200 gramas de farinha de arroz, temos uma xícara de óleo de soja, temos duas xícaras de açúcar, três ovos e uma colher de sopa de fermento. E, pra completar, temos aqui três cenouras descascadas médias, ok? Muito bem. Não tem mistério, sabe o que nós temos que fazer? Colocar tudo no liquidificador. Exatamente. Vamos começar pelos líquidos? Vamos começar pelos líquidos, exatamente. Para fazer a base ali do... Vamos começar pelo óleo. Isso. Depois o ovo. Engraçado que com esse tema é muito importante até eu estar participando. Por que? Você vai ser pai? Porque eu sou pai. Ah, ele é pai. Falou com a boca cheia se eu sou pai. Mas é bom, é bom, né? Nada mais pro pai. A gente sente o macho alfa, né? Tem meio que aquele machismo, né? Mas esse é o lugar mesmo. O chito de proteção. Isso. O chito de poder. Agora nós vamos bater rapidinho. Engraçado que as pessoas perguntam assim, porra, Rafael, agora? Sua filha agora só vai comer comida saudável, né? Você é chato com isso? Eu falei que nada. Amanhã, a mãe não estou em casa, estou a maior tempo trabalhando. A mãe vai dar o que quiser para a minha filha. Ela não tem nem o que eu exigir que ela faça, né? Mas é bem legal, bem divertido. Tem aquele instinto de responsabilidade, né? Agora você colocou a farinha de arroz e o açúcar. E vai entrar agora para finalizar o fermento, antes de colocar o meu, a minha cenoura. Ok? Ok. A massa fica bem mais consistente, né? Ela fica um pouco consistente, sim. Mas em questão do fermento químico, ela vai ficar bem levinha depois. Assim, aparentemente ela fica nessa... É. Essa massa está bem consistente mesmo. Isso. Bora. Entrando com a cenoura. Ok. Márcio, você faz comida em casa? Eu faço... Olha! Essa pergunta me assustei agora! Olha, faço. Por quê? Faz. Por quê? Porque é importante, né? Ah, tá. Bom. Às vezes, hoje em dia, a mulher... Hoje em dia, a mulher em casa, temos muitas coisas para fazer. Ó, a gente vai agora... Não temos muito tempo, né? Pois é. Agora, antes de você bater, a gente vai agora dar uma olhadinha nessa cartela com os ingredientes. Tá aí no vídeo, para você dar uma olhadinha nos ingredientes. Nesse ingrediente, nós temos 200 gramas de creme de arroz, uma xícara de óleo de soja, duas xícaras de açúcar, três ovos, uma colher de fermento e três cenouras médias. E para a cobertura, nós temos uma xícara de açúcar, meia xícara de chocolate, uma colher de sopa de água e uma colher de sopa de creme vegetal. Tudo de bom! Então, vamos continuar aqui batendo. Agora que foi acrescentada a cenoura, vamos lá! Show de bola! Rafael, se ficar muito consistente essa massa e se o liquidificador da minha amiga for aquele liquidificador que está num processo que não seja tão potente, ela pode acrescentar o que que você recomenda? Para dar uma... Para dar uma leveza, porque a cenoura, ela tem um pouco de água dentro dela. Então, ela vai ajudar a ficar mais diluída a nossa massa. Mas se não ficar tanto, se você quiser que ela fique mais levinha, você pode acrescentar um pouquinho de leite, ou se você não quiser trabalhar com a lactose, você pode colocar um pouquinho de água normalmente, não tem problema nenhum. As forminhas aqui untadas. Isso! Com o próprio creme de arroz, nós vamos agora colocar ele. Sempre bom fazer com essas forminhas de cupcake, como nós trabalhamos com fermento, ele vai crescer bastante. Então, é bom a gente colocar apenas a metade dessa forminha, ok? Certo. No forno, ele leva... a 180 graus, aquele forninho de casa, chega a essa temperatura. De 7 a 10 minutos, ele já está pronto. E é o tempo que a gente leva para fazer a nossa caldinha. Então, vamos para a caldinha. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente o Espaço Feminino Felicidades. No vídeo, o seu presente. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, o versículo 13. Felicidades! Na forminha, deixa o super bebê dar o take dele maravilhoso. Na forminha, então, vai para o forno pré-aquecido. 180 graus. Exatamente. Estou bem. Vamos fazer a calda. Vamos lá. A cobertura. Então, vamos lá. Ficou massa. Aqui já deu uma antecipada. Tá. Já fiz a mistura do creme de arroz e da... Deixa eu tirar aqui para a pessoa de casa poder ver. Aqui, então? Então, já tem um pouquinho do creme de arroz, creme vegetal, a água e o chocolate. Ok? Aqui a gente tem que ligar, né? Sim, sim. Deixa eu ver. Vou ligar primeiro. Não, fechei não. Muito bem. Eu gosto bem que essa... O que foi, então, creme vegetal? Isso. O que mais? O açúcar, o chocolate e a água. Eu vou... Ficou bem, né? É, porque quando ele esfria, ele ganha consistência. Mas quando a gente entra em alta temperatura, ele já começa a ficar no estado líquido. Ok? Só esperar esquentar. E aí a gente vai cobrir. Exatamente. Então, com esse take, a gente vai para o intervalo. O telefone, contato do chefe Rafael, você está acompanhando aí no seu vídeo. A ideia é que, com os contatos que estão aí no vídeo, você anote direitinho para poder, né, trocar algumas ideias, né? Com certeza. É, e ainda bem que, bem falando nisso, porque nós aqui do Instituto Mazan, nós trabalhamos, atuamos, 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 particularmente no estado do Rio. Oferecemos cursos de diversas formas, no estado, na questão de sócio ambiental. É, principalmente na Avenida Presidente Vargas, nós temos um curso que oferecemos às pessoas de comunidades pacificadas, um curso de capacitação de auxiliar de cozinha. Nós lá ensinamos o que as pessoas que não tiveram oportunidade, que hoje elas venham a se desenvolver no mundo profissional. Que bacana. Que elas venham a conhecer mais esse mundo da gastronomia. Legal. E nós estamos lá. O contato está aí no vídeo. Então é isso, nesse take a gente vai para o intervalo, mas volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.